Quem tá feliz vem comigo aí Vai, 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 vai Joga a mão pra cima Bate na palma da mão Joga a mão pra cima Bate na palma da mão Joga a mão pra cima E saca os valeiros Do paredão Lume do whisky Bora cavalcante cd's Do prefeito galego Paparada Abri o botanás Aumentei o som Chamei toda a galera Tá chegando o povão Eu já tô no clima A mulherada vem pra cima Paredão, grupo, gaiacos E rota do som de Jucatia Todo final de semana é assim Não posso reclamar Tá bom demais pra mim Vai Vamos embora Desce e sobe sem parar Nós irá uma, duas No bloco A Vamos embora Eu te levo até o céu Depois do posto A festa é lado Eu vou pegar você Eu vou pegar você Eu vou pegar você Eu, 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 eu Te levo pro motel Eu vou pegar você Vamos embora Desce e sobe sem parar Nós irá uma Alô, eu, eu, minha O Alex não consegue viver sem você E depois do posto A festa é lá no motel WM Entretenimentos E o bloco A Arte tá aqui na pressão Vai Todo final de semana é assim Não posso reclamar Tá bom demais pra mim Vem Vamos embora Desce e sobe sem parar Nós irá uma Bora Bora Nego Júlio Doutor Jorge Simbora Eu te levo até o céu Depois do posto Cháu que moda masculina Quem aguenta vai É, 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 é Se leva pro motel Ei, é, é Eu vou pegar você É, é, é Se leva pro motel Ei, é, é Eu vou pegar você Vamos embora Desce e sobe sem parar Nós irá uma Dúzia E cansar de beijar Vamos embora Eu te levo até o céu Depois do posto A festa é lá no motel Vamos embora Desce e sobe sem parar Nós irá uma Bora, Fabiano O nosso churrasco já tem dois Pré Pra nós matar Até o céu E depois do posto A festa é lá no motel Chão, chão, chão A gostosa até o chão Vai pro chão Vai ao sol do paredão Vai, chão Tá gostosa até o chão Eu disse chão O sol do paredão Cavaleiros